Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um Café com Deus Pai. E você que não me conhece, eu sou a Márcia Gomes e você está no canal Rosa do Deserto. E que bom que você está aqui comigo hoje para mais um momento em que vamos juntos conversarmos um pouquinho sobre a Palavra do Senhor. E hoje o nosso tema é Viva Sua Jornada. É sobre isso que vamos conversar. Fique até o final, não saia daí. Tem muita coisa boa. Deus vai falar com você, eu creio. E antes de nós adentrarmos no tema, eu quero pedir para você aquele pedido costumeiro. Deixe o seu like, compartilhe, deixe seu comentário. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho. É muito importante para juntos fazermos esse canal crescer novamente. Lembrem-se que eu estou na campanha para um milhão de inscritos esse ano, hein? Então, eu dependo de você para me ajudar, tá? Você faz parte dessa história. Então, eu creio que juntos nós conseguiremos. Queremos o máximo de pessoas para ser enriquecido através do conteúdo deste canal, tá? Então, você compartilhando, curtindo, deixando seu comentário, O YouTube vai entender que esse conteúdo é importante e vai enviar para mais pessoas, tá? Vai estar impulsionando. Então, é muito importante a nossa interação aqui, tá? Então, vamos lá para o nosso tema de hoje? Viva sua jornada. Diz assim, Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para Macedônia, Concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Atos 16, versículos 9 e 10. Então, cheio de vontade de propagar o Evangelho, Paulo é impedido pelo Espírito Santo de Deus em ir em direção à Ásia, tendo que viajar em direção oposta. Então, muitas vezes, você quer fazer algo, mas essa vontade não é sua, tá? Então, a vontade que deve prevalecer é a vontade de Deus. Às vezes, você quer ir para a direita, mas Deus quer te mandar para a esquerda, e aí, o que a gente faz? Obedece. No culto de ontem, no domingo, foi falado sobre isso, nós escolhermos ouvir a voz certa. Muitas vezes, nós nos confundimos, achamos que é a voz de Deus, e é a nossa própria voz, a voz da nossa cobiça, a voz do nosso desejo de pecar, ou a voz do inimigo. Então, nós precisamos saber qual voz, discernir qual voz que está falando ao nosso coração, tá? Então, aqui aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele queria ir para a Ásia, mas Deus queria enviá-lo para a Macedônia. Então, Deus queria enviá-lo para um lugar totalmente oposto daquilo que ele queria, daquilo que ele imaginou. E muitas vezes, nós temos propósitos, temos projetos, mas Deus tem propósito maior em nossa vida, né? Ó, Deus lhe dava uma nova direção. Ele foi chamado para pregar na Europa. Então, tenha os fatos como aliados, não como inimigos. O não que você recebe, muitas vezes, pode não ser necessariamente um não, mas Deus impedindo-o de errar e viver abaixo da média. Então, é o que foi ministrado no domingo, no culto de domingo, ali no Ministério MPR, onde nós estivemos, foi falado sobre isso, né? Que muitas vezes, nós queremos apenas o sim de Deus. A gente pede, Deus me dá um carro, Deus me dá uma casa própria, Deus me dá uma namorada, Deus, eu quero passar no Enem, Deus, eu quero a faculdade. A gente só quer ouvir o sim de Deus. Mas, e o não? O não de Deus, muitas vezes, é para nos poupar de muitas coisas no futuro. Então, foi ensinado isso no culto, porque eu fico muito feliz, porque, é assim, é muito incrível, sempre que há administração no culto, quando dá de manhã, que nós vamos fazer esse momento, a palavra está combinando com o que foi falado no culto. Eu acho lindo, incrível essa sincronia que Deus nos faz ter. É lindo demais, tá? Então, lembre-se de que Deus, Ele não o escolheu para uma vida rasa. Ele tem grandes planos para você. Então, quando Deus te diz não, é porque Ele quer que você desenvolva, Ele quer te amadurecer, né? Então, Ele quer que você, cada dia mais, se desenvolva nele. Entenda que o Espírito do Senhor sempre lhe indicará a direção perfeita, plena e completa para a sua vida. Ainda que naquele momento, você não tenha plena compreensão do motivo, do direcionamento. Confie no Senhor. Aqui, quando Paulo foi impedido de pregar na Ásia, ele não entendeu a princípio. Fica assim, como assim? Deus não quer que eu vá? Mas eu estou fazendo a obra. E agora? Mas Deus tinha projetos, tinha outros planos para Ele, né? Então, Ele queria que Ele viesse pregar aqui. Ele queria que Ele fosse pregar na Europa para, através disso, o Evangelho chegar até nós, né? Aí, os gentios, Ele é o pregador dos gentios, né? O apóstolo Paulo. Ao perceber que Deus está lhe abrindo a porta da oportunidade, assim como ocorreu com Paulo, que ao despertar de seu sonho, compreendeu que o Senhor estava direcionando-o para um novo campo sedento do Evangelho, não hesite e siga em frente. Mesmo contrariado em sua vontade inicial, Paulo foi obediente, o que fez toda a diferença em sua trajetória. E eu lembrei também algo da administração, que ele fala assim, que nós, se nós estivermos com um copo de água em um lugar onde tem água abundante, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, se a gente estiver com um copo de água em um deserto para oferecer para alguém, aí sim fará toda a diferença, né? Aí sim faz a diferença. Assim é Paulo. Paulo, ele foi enviado para pregar em um lugar onde o povo queria, onde o povo estava sedento pela pregação do Evangelho. Então, Deus mostra em sonho um homem falando, Paulo, passa a Macedônia, vem aqui, vem nos ajudar. Então, tinha um povo sedento pelo Evangelho. Tinha um povo que queria, de verdade, aprender quem era Deus. Então, é Paulo chegar com um copo com água em um lugar deserto. Aí sim, ele está cumprindo o propósito, está no lugar certo, ouvindo a voz na hora certa, a voz de Deus na hora certa, no lugar certo. Se você tem clamado ao Senhor por sua família, seus projetos, finanças ou outra área, creia, pois a sua oração tem o DNA dos céus. Acredite nos propósitos do Senhor na sua vida e as portas que Ele separou para você irão se abrir. Quando entendi o meu propósito, a minha vida mudou e começou a fazer sentido. E aí, me fala aí o que aconteceu com a sua vida quando você entendeu o propósito do Senhor. Ou você ainda não entendeu? Você ainda fica se perguntando, meu Deus, para que eu nasci? Qual é o meu propósito aqui na Terra? Me fala aí, eu quero saber. Vamos compartilhar as experiências. Vai ser muito lindo. Glória a Deus. Aleluia. Então, a nossa palavra-chave de hoje é atitude. Tenha atitude, vá ao encontro do Deus Pai. Tenha atitude de louvor, tenha atitude de adoração e vá em busca do Senhor. Amém? E a nossa frase de hoje é ter uma atitude de fé durante o processo é fundamental para terminar a jornada. Então, você é convocada, convocado a viver essa jornada. Viva a sua jornada. Viva essa jornada de comunhão com o Pai. Viva essa jornada de devoção. Em nome de Jesus, e muitas vidas serão abençoadas através da sua vida. Muitos conhecerão a Deus através da sua vida se você permanecer. Mesmo não entendendo o processo. Mesmo você não entendendo porque está doendo agora. Mas você vai saber. E você entender e ter fé durante esse trajeto vai determinar mesmo, né? Se você consegue terminar ou não a jornada. Você trocará a sua cruz por uma coroa? É isso que nós esperamos. Esperamos que sim. E a nossa leitura de hoje está em Jó 17. Não se esqueça que nós estamos intercalando o livro de Jó e de Salmos. E hoje a leitura é Jó 17. Amém? Vamos orar? Espírito de Deus, obrigada por essa oportunidade, Pai. Obrigada por estarmos aqui, Senhor. Obrigada pela sua paz. Muito obrigada, Espírito Santo. Obrigada pela sua paz, ó Deus. Obrigada pela minha filha. Obrigada, Senhor, pelo meu filho, meu esposo, por toda a nossa parentela. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela dor causada pela perda, Senhor. Muito obrigada, porque nesse momento de luto, nesse momento de dor pela perda, a gente reflete nas nossas ações. E nessa hora queremos pedir que o Senhor venha consolar os corações enlutados. Venha consolar, Senhor, esses corações, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Ó Espírito Santo, queremos pedir a Tua bênção para cada vida que está assistindo esse vídeo. Ó Senhor, muitos estão com o coração dolorido por tantas dificuldades que a vida tem causado, Pai. Senhor, e nessa hora queremos pedir que o Senhor venha dar fé a cada um, Senhor, para viver uma vida, Senhor, de qualidade diante de Ti, Senhor Jesus. e é para a Sua glória que nós estamos aqui. Toma cada um nas Tuas mãos, cada família aqui representada, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Em nome de Jesus, amado. Obrigada, muito obrigada, Senhor. E é para a Sua glória, Senhor, que nós estamos aqui, ó Deus. Em nome de Jesus. Cuida do nosso Brasil, cuida, Senhor, de cada família, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus continue a prosperar o Seu dia e nessa semana, que seja uma semana próspera, uma semana cheia de vida para que você possa concluir os seus projetos, viver a sua jornada, jornada de oração, de jejum, de contato com Deus, jornada de amor e paz. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã com mais um Café com Deus, Pai.